VALIENT HEARTS É épico Em termos de história, muito bom Eu não me vou alargar muito Espero que gostem sobre a Primeira Guerra Mundial Um grande abraço E vamos Vão fazer umas pipocas, metam na pausa E aproveitem August 1st, 1914 After the assassination of Prince Franz Ferdinand Of the Austro-Hungarian Empire The German Empire declares war on Russia Because of established alliances France is preparing for conflict A few hours after the announcement of the general mobilization German civilians living in France Are asked to leave the country Karl Is one of them A couple of hours Opa 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 Amém. Um pouco de dias depois que o Carl foi deporado, a guerra estava com mais fome e levou a Amém também. Um forte Amém foi chamada para lutar e deixou a farmácia para Samuel. Como tantos outros, ele não tinha ideia do que o sucesso tinha feito para ele. É assim que eu falo italiano, mano. É assim que eu falo italiano, mano. Já estou em truque. Deixa-me ver, Marain! É isso aí. Agora, mods, vó room! Vadores, vós! Vos anos! Nenhum, vós! Vos anos! Nenhum, vós! Vos anos! Vos anos! O que é isso? Não deixe-me o brilho! Bem-vindo! Vámonos! 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 Par de moça! Ei! Tessa! Ah, isto é muito fich. Em junho de 28, 1914, Arquidote, Franz Ferdinand, Heria, Arthur, Destre, Angúria, Antoine, foi assassinado em Sarajevo, foi morto em Sarajevo, as a result, the chain diplomatic and military alliance in place, even launched a European conflict with the most colonies. Então, em junho de 28, para quem não sabe, em junho de 28, 1914, Arquidote, Franz Ferdinand, do Império Austro-Húngaro, foi assassinado e depois com a diplomacia provocou uma grande guerra. Em agosto, primeiro de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e depois a três à França. no dia 4, é o Reino Unido que declara guerra à Alemanha e a 11 e a 12, a França e o Reino Unido, Britain, declara guerra ao Império Austro-Húngaro. What is that importance of the trail of the rail in the war effort e despachar os engenheiros royais para a fronte para construir novas linhas. Enviou engenheiros do exército real para construir esse tipo de linhas para possibilitar essas logísticas. Depois de dizer que 40 mil alistaram-se para trabalhar mesmo nessas cenas. Os engenheiros do exército real para construir o exército real para construir o exército real. O exército real para construir o exército real para construir o exército real para construir o exército real. Meu amado Maria, estamos em caminho para Paris. A atmosfera aqui é estranho e agradável. Espero que a harvest vai bem. Relia-se nos nossos companheiros para ajuda. Eles sempre foram graciosos e caritáveis. Eu vou escrever novamente, quando eu tenho meu alimento. Por favor, me beijaria meu pequeno filho para mim. No depósito de Paris, tentando chegar a chegar ao seu regimento de plataforma 21, Emile encontraria o cara que ele lhe lutaria com. O cara que ele teria venido a ser o seu verdadeiro amigo. No depósito de Paris! Não, não. . . . . . . . Está ali um com o assinal. . 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Americanos Tchau, tchau. 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 Carme, poder, força, coragem, mas quando perdiam, as bandeiras têm um enorme significado em batalhas, tanto é que na Segunda Guerra Mundial tem aquela estátua dos americanos do Iwo Jima, que são 4 ou 5 soldados a segurar a bandeira, ou então a bandeira russa, o topo do prédio alemão, também super importante. Мосcнять Aquém pay amor que nós nos afundiremos agora para onde é que a gente vai. Antes fazemos que des Revistaей. Ah Nunca sabe que as armadas podem ser importantes Não estava à espera Não estava à espera Não estava à espera Tchau Toma 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 Come on Oh shit, oh shit! Come here, e'chim! Oh shit, oh shit! Vais-me acertar? Ah! Oops. Vamos lá. 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 Vamos pôr aqui um foguete, e passa pelo fogo e tudo. E agora... E agora como é que eu vou buscar as sócias? A gente já matou. Já matou. Tchau, 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 tchau. Ok. Ok, Kurt. Merci. Próximo. 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 Não, 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 não. Vem lá, eu vou sair. Vem lá. Ah, foi. Vem lá. Vem lá. Tope. Tope! Ele a tiré. Vem lá, me viu! Vem lá, meu amigo! Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem. Vem lá. Vem lá. E aí, o que é isso? Não estava à espera. Vamos, vamos. Sim, pensava que bastava só... Desculpa lá, vou vir... Eu não tenho nada para... Eu não tenho nada para bater nisso... Agora como é que eu faço para... Puxa! 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 Aquela passada... Opa! Eu tenho que ter cuidado... Goddammit! Não! Os pésos! Os campos britânicos continuaram seus atacos sobre Neuve-Chapelle. O seu próximo objetivo é voltar a Port Arthur. Tenham curtido que os factos são sempre muito fixos. Muito fixos. São todos muito fixos o facto. E os diários. Bom pessoal vamos ficar por aqui. Já estão mais de 40 minutos. Espero que tenham curtido. Vamos continuar. O jogo deve ser muito curto. Mas vamos continuar. Quero terminar este jogo o mais rápido possível. Para vos poder mostrar esta história e os factos. Esta é a primeira guerra mundial. Há muita gente que se foca na segunda guerra mundial. Mas há pouca gente que se foca na primeira. Há um grande filme que é o... acho que é o 1917. Ganham um Oscar. Um ou dois Oscars. Ganham Oscars. E é muito famoso a cena do gajo a correr. Que esbarra contra as pessoas. E o gajo cai e levanta-se. E foi tudo filmado só de uma primeira vez. Mas sim. A primeira guerra. Acho que tem mais histórias importantes. E sem falar que tivemos um herói português na primeira guerra mundial. E que há pouca gente que fala sobre isso. Tanto a nível português. A nível nacional. Mas a nível internacional acho que devia haver mais. Porque salvou ainda alguma gente. Pessoal vamos ficar por aqui. Um grande abraço. E fique bem. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.